Bom dia pessoal, esse trabalho aqui que o prefeito está fazendo aqui na Avenida Principal é muito importante para os moradores aqui da Avenida das Flores, todo mundo está achando muito importante então a gente tem que agradecer o prefeito pelo seu trabalho, pelo seu desempenho aqui no bairro enfim, todo mundo está satisfeito com o trabalho dele, que a irmã está ficando muito organizada e vamos em frente, o prefeito está de parabéns, ela está saindo e vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente e vamos em frente, 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 vamos em